Beleza, então o que a gente vai ver hoje é discutir como calcular potenciais e campos, aí até eu esqueci de perguntar, tem muita gente fazendo física 3 aqui, que não tenha feito e ainda esteja cursando? Silêncio absoluto, então vou admitir que todo mundo já fez física 3, então só antes de começar propriamente a falar dos potenciais e campos calculados numericamente, todo mundo que já fez física 3 viu já a lei de Gauss, e a lei de Gauss é absolutamente poderosa para calcular campos, e sabendo o campo a gente sabe o potencial, ou sabendo o potencial encontra o campo, mas ela funciona maravilhosamente bem em 3 simetrias, simetria esférica, simetria cilíndrica e planos, e a gente sabe que a gente nem sempre tem a simetria esférica, ou tem um cilindro infinito, ou tem planos infinitos, então tem uma série de geometrias onde a gente não consegue aplicar a lei de Gauss, se o plano não é infinito a gente já não consegue, e hoje a gente vai ver também em casos de campos magnéticos, se a gente vai usar a lei de Biosavar, se o fio não é infinito a gente também já não consegue calcular, então o propósito, a ideia de usar métodos numéricos é aplicar para sistemas onde a gente não consegue usar obviamente a lei de Gauss. Então, só lembrando aqui, o que a lei de Gauss diz para a gente é que o gradiente de E é Rho sobre Epsilon zero, a gente também sabe que o campo elétrico é menos o gradiente de V, e aí se a gente junta essas duas equações aqui, a gente chega na equação de Poisson, que é o Laplaciano de V é menos Rho sobre Epsilon zero, e se a gente tem um sistema que não tem cargas, livre de cargas, a gente simplesmente recai na equação de Laplace, que é o gradiente de V igual a zero. Então a gente vai dividir a aula de hoje em duas partes, na primeira a gente vai estudar sempre do mais simples para o mais complicado, casos em que a gente não tem carta, então a gente está lidando com a equação de Laplace, e mais para o fim da aula a gente vai ver como adaptar a solução numérica que a gente encontrou para a solução de Laplace para a solução de Poisson. Então a equação de Laplace é essa aqui, de novo, a escolha aqui por coordenadas cartesianas, ela já tem um certo viés, mas a gente vai discretizar o espaço, então essa discretização é mais simples em coordenadas cartesianas, mas de novo depende um pouco da geometria do sistema que a gente tem. Então a gente vai, por enquanto, usar aqui coordenadas cartesianas. Então essa aqui é a equação de Laplace em três dimensões para um sistema sem carga, e aqui, diferente do que a gente tinha visto antes, então na solução lá para o pêndulo o que a gente tem é uma condição inicial e a gente evolui o sistema a partir de condições iniciais. Enquanto aqui o sistema não está evoluindo no tempo, ele está estático, mas a gente tem condições de contorno, e a gente vai ver que tudo muda se a gente mudar essas condições de contorno, e a gente tem, também diferente do que a gente tinha antes, uma equação diferencial parcial. A gente tem aqui três coordenadas espaciais, então isso é diferente do que a gente viu antes, a gente tem que pensar em outros métodos. Então a ideia semelhante ao que a gente viu antes é discretizar o sistema e reduzir essa equação diferencial parcial a um sistema de equações algébricas que vão dar a evolução, e aí não no tempo, mas como a gente consegue resolver isso no espaço. E a gente vai ter um sistema de equações acopladas, e o método que a gente vai empregar aqui é o método da relaxação. Então, primeira coisa é discretizar o espaço. Então aqui a gente tem três coordenadas XYZ, o desenho aqui a gente fez só em XY, aliás, tem que dar o crédito aqui, eu muito folgadamente estou usando aqui o PowerPoint e o PDF que a Tatiana Rapopó fez, porque está super bem feito e eu não ia refazer do zero só para mudar a fonte, mudar o fundo. Então, estou usando a aula que ela tinha preparado. Então, de novo, a gente discretiza o espaço, e aí, com essa discretização, a gente passa a usar essa derivada parcial semelhante ao que a gente fez antes, só que era com a derivada total. Então, a gente vai considerar que DV DX, a gente vai pegar aqui o V numa posição I mais 1, menos o V na posição I, o J e o K a gente deixa fixos, a gente está vendo aqui uma derivada com relação a X e dividir isso por ΔX. E, de novo, isso aqui é aproximado, porque a gente poderia expandir isso em série e considerar outros termos. Então, isso é semelhante ao que a gente viu antes. A gente pode usar essa notação aqui tomando a derivada parcial em posições que não estão definidas no nosso grid, a gente só tem posições em I inteiro, mas é conveniente escrever aqui em função de I mais 1,5 e I menos 1,5 dessa maneira, uma na posição posterior e outra na posição anterior ao ponto que a gente está considerando, porque, na verdade, a gente está interessado na derivada segunda. Então, a gente pode olhar a derivada parcial segunda dessa maneira. É a derivada da derivada primeira. Então, a gente pega aqui o ponto I mais 1,5 e I menos 1,5 e divide por ΔX. E, com isso, a gente fica com essa expressão aqui para a derivada segunda, substituindo essa expressão pela expressão do slide anterior e essa expressão pela expressão do slide anterior, a gente fica com essa expressão aqui para D2BDX2. E a gente vai substituir isso na equação de Laplace, é absolutamente simétrico para Y e Z, e a gente vai assumir, por simplicidade, isso simplifica bastante o problema, o programa e não tem por que não fazer, que a discretização é igual em X, Y e Z. Então, ΔX, ΔY e ΔZ são iguais e a gente vai só chamar de ΔX toda vez que aparecer. Então, fazendo isso e substituindo, a gente acha que o V numa posição Y, J e K, que faltou o índice K, é um sexto do V de I menos 1, I mais 1, J menos 1, J mais 1, K menos 1 e K mais 1. Então, o que a gente vê fazendo isso é que a solução em um dado ponto, I, J, K, é a média do valor de V nos seus primeiros vizinhos. Então, aqui, I mais ou menos 1, J mais ou menos 1 e K mais ou menos 1. E essa condição precisa ser satisfeita em todos os pontos em que a gente discretizou o nosso potencial. Então, a estratégia numérica para resolver isso é o chamado método de Jacobi e uma coisa que a gente precisa ter em mente é que a gente tem condições de contorno. Então, em geral, quando a gente resolve problemas de contorno, a gente tem duas possibilidades, mais usadas, existem outras. Uma é usar as condições de contorno de Dirichlet, que mantém o V fixo, e a outra seria, também é bastante popular nos problemas analíticos, usar a solução de von Neumann, que é manter a derivada fixa. Mas aqui a gente vai optar por manter o V fixo. Então, aqui, por exemplo, um dos exemplos do livro, a gente tem aqui um sistema em que a gente tem uma borda com V igual a menos 1 e a outra borda com V igual a mais 1 e a gente quer saber qual é o potencial aqui no meio. Então, para fazer isso, qual a estrutura do programa? A gente tem uma subrotina que o livro sugere que chame como inicial ou uma coisa do gênero, que vai dar não só a condição de contorno, a condição de contorno tem que ser dada, então, ela implementa as condições de contorno, mas também, muito importante, ela dá um chute inicial para todos os valores de IJ. Esse chute inicial pode ser zero, mas o programa precisa de um valor para inicializar. Então, depois de estabelecida a condição de contorno e dado um chute inicial para todos os valores, a gente começa com a rotina Laplace que calcula esse V de IJ, e aqui já estou partindo para um exemplo em que eu tenho uma coisa bidimensional, então, a coordenada K já abandonei. Então, a gente vai chamar essa subrotina que atualiza a cada ponto o valor de V e J e guarda o quanto variou do passo anterior. Então, guarda numa quantidade chamada DV, e aí o que eu vou fazer é a cada passo eu vou comparar, eu vou ver esse valor de DV, eu vou atualizar e guardar a diferença em DV, e quando ela for muito pequena, e aí eu vou escolher quanto é muito pequena, 10 a menos 5, 10 a menos 6, eu digo que convergiu e aí eu paro, e aí eu obtenho o meu potencial. Então, essa subrotina que atualiza, ela é feita da seguinte maneira, então, antes de atualizar, eu digo que esse meu DV é zero, e aí eu faço um loop passando por todos os pontos, excluindo a fronteira, é importante a gente saber que a condição de contorno, os pontos onde eu impus a minha condição de contorno, eles não são atualizados, eles são fixos, então, nesses pontos a gente não vai mexer. E aí eu pego o valor novo, vai ser dado aqui, passando para bidimensional, antes era um sexto dos vizinhos, aqui é um quarto dos vizinhos, e os vizinhos vão ser I menos um, I mais um, J menos um e J mais um. E eu guardo isso no meu novo valor de V e J, e aí eu adiciono essa diferença do novo, menos o antigo ao DV, e dou a volta na minha rede toda, menos na fronteira fixa. E aí eu retorno esse valor V novo de J e o meu DV. Depois disso, eu começo com V e J dado, nessa subrotina Laplace, do chute ou do passo anterior, e eu vou atualizando a cada passo. Então, eu pego V e J antigo e uso para calcular o V e J novo. Então, eu faço isso, eu vou atualizando a cada passo, e aí eu pego o novo e atualizo no V e J antigo para poder repetir. E checo a cada passo se esse DV é pequeno ou não. Se ele for pequeno, paro. Se ele não for pequeno, volto e atualizo de novo. Ok? É bastante padrão, é um procedimento iterativo onde a gente vai a cada passo, calculando o passo posterior, a partir do anterior e para quando a gente atinge a precisão desejada. Para calcular o campo elétrico, a gente lembra das definições, então, é de X, a componente X do campo vai ser menos DVDX e a componente Y do campo vai ser menos DVDY. Então, a gente usa as definições de derivada, aqui, para ficar mais simétrico, a gente usa na posição posterior e anterior, I mais um, I menos um, e aí tem que lembrar de dividir por dois ΔX para achar o E no ponto I. E aqui o J também, o J é fixo, e a mesma coisa em Y. V de IJ mais um, menos V de IJ menos um, dividido de novo por duas vezes para achar o mesmo campo, a componente Y do campo. E aí aqui tem gráficos feitos, obtidos usando esse potencial. Então, aqui a gente fixou, aqui, nessa borda V sendo igual a menos um, nessa outra borda V igual a mais um, e a gente vê que a solução é simplesmente um aumento linear do potencial entre uma borda e outra, e só está fixo nessas bordas aqui, paralelas ao eixo Y. Aqui em X poderia ser qualquer coisa, e foi atualizado passo a passo durante o cálculo. E aqui, o cálculo do campo elétrico encontrado, tem aqui XY, e o campo é igual em todos os pontos. Aqui um outro exemplo de cálculo usando uma outra condição de contorno. Então, essa condição de contorno me diz que V é igual a zero nessa borda externa, e V é igual a 1 nessa parte, central, um quadrado. Então, da mesma forma, a gente constrói o programa igual e só muda as condições de contorno. E aí, só para vocês verem como fica, o gráfico fica com essa cara. Então, na borda externa aqui, ele ficou zero, porque tinha que ser. No quadrado interno, ele fica 1, porque tinha que ser, foi fixo assim. E entre um e outro, a gente tem, agora não é mais uma reta, a gente tem uma coisa curva aqui. E esses quadrados aqui mostram a discretização. Se a gente fizesse uma discretização em dx ainda menor, a gente ia ver com mais detalhe essa discretização. E aqui é a cara do campo elétrico, agora ele não é mais uniforme, e ele varia aqui em torno, aqui dentro desse quadrado. Não foi calculado, é zero, porque o potencial é zero, fora também, obviamente, a gente não calcula, porque também o potencial está fixo na borda, e a gente vê aqui como ele varia. Perguntas até aqui? Então, vou passar para o que acontece quando a gente tem a presença de cargas. Então, voltando, a gente... Diga. Desculpa, só fiquei com uma dúvida. Você pode voltar na imagem do potencial, a última que você mostrou, do gráfico? Esse aqui? Nesse caso, é só uma questão, acho que técnica mesmo. Nesse caso, você não está usando quadrados que têm o mesmo tamanho, né? Então, na verdade, estou, né? Aqui está de zero a 20, e aqui de zero a 20. O que acontece é a escala do gráfico não está no mesmo tamanho, né? Então, esse tamanho de zero a dois aqui está diferente do que esse tamanho de zero a dois, e aí aqui parece uma coisa mais retangular, né? Na hora de plotar, mas... Então, voltando aqui, né? O que a gente vai fazer agora é resolver não mais a equação de Laplace, mas a equação de Poisson, e a gente vai incluir esse termo aqui, então, da densidade. Então, a gente vai... Em vez de ser uma equação onde a gente iguala isso aqui a zero, agora a gente tem as cargas aqui, mas, de novo, né? Também é uma equação diferencial parcial, e a gente também vai usar o método de relaxação de Jacobi. Então, como que a gente vai resolver, né? Semelhante ao que a gente fez antes, a gente vai escrever a derivada segunda exatamente da mesma maneira. Então, o campo, o potencial num ponto I, J e K, né? Aqui, de novo, esquecer o K, vai ser a média dos seis primeiros vizinhos, como antes, mais esse termo aqui, né? Rho de I, J, K, delta X ao quadrado, seis Epsilon, dividido por seis Epsilon. Então, agora aqui vai entrar a distribuição de carga. Então, além de ter a condição de contorno, a gente vai precisar saber da distribuição de carga no sistema. Se a gente não souber isso, a gente não consegue resolver esse problema. Então, agora a gente tem que levar em conta não só a geometria do objeto que a gente tem, mas a geometria da carga também. Então, o primeiro caso que a gente vai considerar aqui, é uma carga pontual no centro de uma caixa, com V igual a zero nas faces. Então, aqui tem uma bolinha grande, mas a bolinha não é grande, né? Ela vai estar num ponto no centro. E as principais mudanças, né? É que agora a gente está tratando de um sistema tridimensional. Então, a gente vai precisar de três coordenadas I, J, K, e a gente vai precisar mudar as condições iniciais e a forma de atualizar para incluir a carga também. Então, na hora de atualizar, a gente vai atualizar agora levando em conta a carga. Então, a mesma coisa que a gente tinha antes, né? Os primeiros vizinhos, mas esse termo aqui que leva em conta a carga. E aqui, a gente vai precisar também discretizar a carga pelo nosso grid, né? Então, nesse exemplo que a gente está tratando da carga pontual, isso é razoavelmente simples, a gente vai ter que esse Rho de Y, J, K vai ser zero na caixa toda, exceto em 0, 0, 0, onde ele vai ter o valor que é sobre DX ao cubo, né? E, de novo, a gente vai atualizar e comparar o passo novo com o anterior e salvar em dever para tomar conta, né? De quanto isso está melhorando com a cada interação e quando a gente deve parar. Então, na hora de fazer gráficos agora, a gente tem campos e potenciais que dependem de três variáveis e não de duas. Então, no caso anterior, dependia de duas e o gráfico foi feito na terceira. Agora, a gente não tem mais como fazer isso, então a gente vai fazer gráficos de fatias dos planos XY, por exemplo, uma forma de visualizar. Então, aqui, né, é a solução para esse problema, né, no plano com Z igual a zero. Então, a gente poderia pegar, né, essa solução em vários planos, né, aqui pegamos em Z igual a zero e colocou a carga pontual na origem e aqui, né, o potencial na borda toda da caixa em V igual a zero e a gente fica com, né, esse potencial para a solução desse problema. Para o campo elétrico, a mesma coisa, né, a gente pegou aqui o campo no plano XY com Z igual a zero, né. Então, essa é a cara do campo elétrico. Então, a gente pode brincar um pouco mais, né, eu não sei se vocês pararam para pensar, né, encontrar o campo numa caixa quadrada gerada por uma carga pontual é um problema que, assim, é bastante complicado, a gente consegue, né, encontrar o campo gerado numa casca esférica, né, se a casca esférica tem V igual a zero e no espaço todo, mas se a gente tem uma caixa quadrada, a gente não conseguiria fazer usando a lei de Gauss, então, né, esse tipo de método se presta quando a gente não consegue resolver analiticamente, né, e isso depende da geometria, né. Então, cargas pontuais isoespéricas numa caixa quadrada, né, a gente tem duas simetrias totalmente diferentes e seria difícil resolver analiticamente. Então, aqui um outro exemplo, né, que a Tatiana resolveu são duas cargas, uma mais Q e menos Q, de novo, numa mesma caixa tridimensional com borda com potencial zero, né, e aí a gente vê aqui, né, no lugar da carga positiva, né, a gente tem um potencial positivo e aqui, né, onde tem a carga negativa um potencial negativo. Aqui um problema para três cargas, duas positivas e uma negativa, né, e o que acontece com o campo elétrico nesse caso, né, quando as cargas estão ao longo de uma linha. Então, chamando a atenção aqui, né, o que acontece quando a gente tem simetrias, diferentes do que a gente está encontrando, né, usualmente acostumado. Então, eu vou passar para a parte de campos magnéticos, né, e na hora de encontrar campos magnéticos, então, o que a gente vai fazer é usar a lei de Biot-Savart, né, pegar essa equação aqui e discretizar, né, então, só lembrando, né, a lei de Biot-Savart, ela diz como o campo no espaço depende, né, de uma corrente que está passando em uma determinada, uma corrente em uma determinada região do espaço. Então, aqui, né, eu desenhei um fio que não é infinito, ele vai de menos L até L e eu quero encontrar, por exemplo, quanto é o campo aqui nessa região, né, nesse ponto X. então, para isso, a gente vai seguir a simetria do problema, né, vai escrever aqui DZ sena de teta R2, deixa eu voltar aqui, né, então, a gente tem esse ângulo teta aqui, né, então, esse produto vetorial aqui eu vou escrever dessa maneira, né, dessa maneira e vou escrever tudo em termos, né, de X e Z fazendo uma discretização como a gente fez antes, né, então, aqui onde tem o R2 eu vou chamar de Z2 mais X2 elevados a 3 meios, né, porque a componente Y aqui não vai contribuir e aqui vai ficar X vezes delta Z. E a gente tem, então, um somatório aqui, seria uma integral que a gente pode fazer de diversas maneiras, né, em métodos computacionais oito, um foi na aula oito, eu vou colocar o link na página também, o método bastante usual para resolver integrais é o método de Simpson e aqui, né, eu vou só mostrar o resultado, né, aqui está meio ruim a definição da figura, né, mas aqui em verde, né, está a solução para um fio infinito, acho que todo mundo, né, já resolveu em física 3, né, o campo em função de X para um fio infinito, né, isso tem solução analítica, mas se o fio não é infinito, a gente não tem solução, né, e aqui tem soluções para fios de comprimento diferente, então, se o fio é muito comprido, né, a gente tem aqui esses pontos batendo em cima da solução infinita, e aqui se o fio fica curto, né, ele fica já bastante diferente da solução infinita, né, então, bastante não, né, e a gente vê aqui, né, que para distâncias pequenas não muda muito, mas para, né, à medida que a gente vai aumentando o X aqui, vai aumentando a diferença. Então, é, era isso, né, a parte de potenciais e campos, perguntas, questões até aqui. Vou parar de compartilhar, então. Bom, então, acho que se ninguém tem nenhuma pergunta, a gente pode encerrar, dando mais um tempo para ver se alguém tem alguma pergunta, mas às vezes, assim, a pergunta só surge quando tenta implementar, né, então, assim, olhando para essa descrição, de discretizar o espaço, e em vez de fazer uma evolução temporal, né, fazer um processo iterativo em todos os pontos do espaço, tem claramente várias semelhanças, né, usar esse método da relaxação, e aí a gente pode, né, quando vocês tentarem discutir, né, eu não vou dar uma lista agora, a gente, né, encerrou essa parte de campos e potenciais, na aula que vem a gente vai ver a parte de ondas, que é bastante semelhante, então, acho que eu vou juntar essas duas coisas e dar uma lista conjunta com mais tempo para fazer, eu acho que esse intervalo de 15 dias é bom, porque dá tempo de ter dúvida, né, e tirar a dúvida na aula seguinte, e aí essa parte de ondas como é curta, a gente pode aproveitar, né, para possivelmente discutir alguma coisa de projetos, apesar de que a gente ainda não viu nada da parte de, de sistemas aleatórios e fractais, que é uma parte bem bacana, em geral, né, os alunos têm bastante interesse, então, talvez valha a pena esperar mais um pouquinho. Então tá, ninguém tem mais nenhuma pergunta, ou se tiver, pode... Eu tenho uma dúvida, mas ainda é relativa à primeira lista. Ah, pode falar, então, eu vou fazer o seguinte, acho que eu vou parar de gravar, ok, não fica o vídeo muito longo. Tchau.